O que foi, Inácio? Esta letra não é minha. Como não? A letra do meu pai. Suventura nos passou a perna. Ele entregou uma cópia da carta escrita por ele. Eu ouvi bem. Pode ser? Eu só não acredito. A carta é a mais importante, tem o meu nome e o seu nome. Como se deixou enganado dessa forma ou fez de propósito? Eu não percebi no calor das negociações e ainda ter tido que resolver a situação da escrava. Não pode ser, não pode ser. A senhora agiu contra nós. Eu não percebi que a carta era falsa. Eu não estou falando só da carta, estou falando da alforria da Olivia. Mas eu já lhe expliquei, Esther. Eu exijo a liberdade dela. Com licença, licença. Senhor Inácio, visita. Mas agora quem é aquele? Show, eu. Barão Egino Ventura. Preciso falar com você, Inácio. Não tenho nada para conversar com o senhor. Queria numa porta, está aberto. Tá sim. Barão Egino Ventura? Barão. Você devia me ouvir, Inácio. E você também, Abelardo. Não ouviu, meu irmão, dizer que não temos nenhum assunto a tratar. Não tem a ousadia de pôr os pés nessa casa depois do que fez? Meu assunto é com Inácio e com Abelardo. Comigo também. Enganou-me da maneira mais torpe. Melhor não insistir, pai, sim. O senhor realmente não agiu certo. Por favor, não se intrometa, Alice. Explosões emocionais não levam a nada. Eu tenho assuntos importantes a discutir. Assunto importante é a euforia da Olivia. Não vem aqui para conversar sobre escravos. Ainda quer que eu vá a uma recepção onde esse sujeito vai estar presente? Depois conversamos em nosso príncipe, amor de Deus. Eu insisto que devemos conversar. Eu, Abelardo e Inácio. Licença. O senhor Bartolomeu. Eu vim fazer uma visita ao Inácio. Eu sabia se precisava de alguma coisa. Mas eu estou vendo que talvez não tenha chegado no momento mais adequado. Mas de qualquer forma, acho que todos sabem... Eu preciso conversar com seus amigos em particular. Insisto em que deve me ouvir. É melhor acabarmos logo com isso. Estamos nas mãos dele. E então? Vamos para a biblioteca. Abelardo é meu filho. Você, Inácio, é pai do meu neto. Eu sei que vocês me rejeitam, mas... Mesmo assim, me preocupo com o futuro de ambos. Sinismo tem limite, senhor Ventura. Ou tentar ignorar a sua agressividade. Aumento a minha proposta pela fazenda. Ofereço agora... 250 contos. 250 contos? O que dizem disso? A Auro Verde não está à venda. Não vamos deixar esta casa. Mas não vão precisar deixar. Aí é que está. Ficamos todos. Juntos. Como antes. Só que a propriedade sendo minha. Esse é um sonho que eu tenho desde que era muito jovem. Compreendam. Não tenho nada contra vocês dois. A não ser o que pode me levar de volta a cadeia ou coisa pior. Confesso que já tive ressentimento com Sobral. Mas agora ele está morto. Que Deus o tenha. Nenhum de nós pode fazer nada quanto a isso. Um crime gedrado pelo senhor. Imundos atribuídos a mim. Quer estorrir a nossa casa em troca de minha liberdade? E ainda diz que não me quer mal? Não quero vê-lo preso. É só isso. Não quero que o meu neto tenha que conviver o resto da vida com o estigma de ter um pai assassino. Não. Isso eu não permito. De maneira alguma. Mas ao mesmo tempo não posso abrir mão daquilo que sempre desejei. Copiei de próprio punho uma carta que você enviou à cortesã. Dona Idalina estava muito entusiasmada com as negociações. Eu sabia que ela não ia perceber. E quanto ao retrato, vocês deviam saber que não se trata de uma única cópia. Assim que eu recuperei as provas que esse filho ingrato me tomou naquela bravata, tratei de tomar as minhas providências. Mandei procurar o fotógrafo da corte. Ele consegue fazer uma cópia através do negativo que possui. Portanto, a cópia que vocês têm, eu já há algum tempo também possuo. Já a pulseirinha, a pulseirinha não vale nada. Não é prova de coisa alguma. Mas se a baronesa quiser usá-la, não colocarei nenhuma objeção. Orgulhe-se da própria falta de vergonha. Mas o que eu quero é muito justo. Eu quero apenas morar nessa casa com a minha família. Se você quiser ficar, nos dará um imenso prazer vivendo aqui ao lado de Alice. Mas se decidir ir para a corte ao lado da cortesã vivendo do dinheiro obtido pela venda, eu não vou me opor. Eu ficaria aqui.